E está informando aqui aos pais que há um espaço que passa a se dirigir na construção. E a gente vai falar que eu não sei se é antigo, se é antigo. Olha aqui no tio. E vai ser antigo assim, olha. Vai estar um fanatinho. A gente vai falar que é antigo. A gente vai falar que é antigo. Olha o tio. Olha lá. Abaixo, em cima. Abaixo mesmo, senão está por novo. Olha aqui no tio agora. As fotos, a gente sabe que todo mundo quer registrar. Mata doente a atenção dos caras. Aqui, olha. E a gente vai apurar. E vai acabar estrano, né. Não está. Olha aqui em Titi, cara. E a fim, Rosalize Souza Plata. E todos são formando a mestre da mão. Formando Andrei Marves e Silva. Andrei, olha aqui, cara A gente aqui agora, tá lindo, ó Aí Aí Ó Aí Bartos Benelis Olha aqui, ó Isabelle Ciquei, nós vamos Ah, ó Aqui, ó Ó Aí 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 Olha aqui, ó Aqui, ó Aí Olha aqui, galera Aí Olha aqui Aí Fica com a bolsinha normal, isso E a bola, ó Ó Aqui, ó Pacheco Fica com a bolsinha normal, ó Olha aqui, né? Olha aqui, né? Ó Aê For Hoto For Hoto E o Saco E aí Aê, alto! Formando... Aê, alto! Formando João Pedro de Sousa. Formando Lorena Beleza. Aê, alto! Aê, alto! Aê, alto! Olha lá, Chico! Já voou! Formando Mateus João Pedro. Carina, ó! Aê, abaixa um pouquinho. Aê, ó! Mais uma vez a gente agradece aos patrinhos... Pietro Barbosa Fonseca. Aê, vai aqui, papai, ó! Aê, ó! Olha aqui, agora! Olha aqui, agora! Olha aqui, agora! Aê, ó! Aê, ó! Mais uma vez a gente lembra? É a diretora da minha. Vou te salvar aqui, papai, né? Aê, ó! Aê! Aê! Corovo, velho! Ó! Convido o corovo Guilherme... Caralho aqui, agora! Ó, Gilcim, ó! Gilcim, ó! Aê! 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 Gustavo, ó! Ó, de novo, Gustavo! Aê! 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 E aí, ó. E aí, caramba. Parabéns. E aí, caramba. E aí, ó. Ó. E aí. Espera um pouquinho, caramba. Olha aqui, gente. Olha aqui, vai, gente. Olha aqui, gente. E aí. Aqui, Braga. Ó. Vindo. Ó. Aí. A lá, vamos. Formando o helicóptero Pedro Souza. Deu certo? Deu. Ae! Ae! Ei, Jorge! Olha! Sorrisinho, olha! Ae! Risinho, Lucas, olha! Aquei ali! Olha! Ae! 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 Olha aqui, agora, olha, Jalé! Olha aqui, nós vamos fazer um agradecimento, porque... ... ... ... ... ... ... Obrigado.